Davi Quichita Talvez agora seja tarde E a fila já andou Mas eu confesso na verdade Me dói saber que já não estás Talvez agora seja tarde E a fila já andou Mas eu confesso na verdade Me dói saber que já não estás Para mim Tuas amigas vieram com as histórias a dizer Fofocas, intrigas, mentiras na minha cara Será que valeu a pena Nelas acreditar Quando nas tuas costas as mesmas vão me ligar Acostumei-me a idéia De estar longe de ti sem perceber Que me fazes falta E fui um tonto por não entender Pra mim nada mudou Sem ti eu nada sou Se acreditas em nós No nosso amor Em nós no nosso amor Essa relação Foi feita só pra dois Ficaremos juntos Ficaremos juntos Só nós os dois Ficaremos juntos Ficaremos juntos Só nós os dois Só nós os dois Ficaremos juntos Ficaremos juntos Pra mim nada mudou, sentia o nada só Se acreditas em nós, no nosso amor Em nós, no nosso amor Essa relação foi feita só pra dois E ficaremos juntos, ficaremos juntos Só nós os dois Ficaremos juntos, ficaremos juntos Só nós os dois Ficaremos juntos, ficaremos juntos Hum